Eu sou é forrozeiro E a morena não pode vacilar Eu chego no forró, chama a loura pra dançar E a morena não pode vacilar E chapéu na cabeça, bota a invocada E o forró não pode mais parar Fica minha lourinha, bota a pressão Vou botar essa forró e pegar o chão com a mão E chapéu na cabeça, bota a invocada E o forró não pode mais parar Fica minha lourinha, bota a pressão Vou botar essa forró e pegar o chão com a mão Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro E no forró sempre chego primeiro Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro Porque eu sou conhecido como raparigueiro Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro E no forró sempre chego primeiro Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro Porque eu sou conhecido como raparigueiro Olha que eu chego no forró Chama a loura pra dançar E a morena não pode vacilar Eu chego no forró Chama a loura pra dançar E a morena não pode vacilar E chapéu na cabeça, bota a invocada E o forró não pode mais parar Vem cá minha lourinha Bota a pressão Vamos dançar forró E pegar o chão com a mão E chapéu na cabeça, bota a invocada E o forró não pode mais parar Vem cá minha lourinha Bota a pressão Vamos dançar forró E pegar o chão com a mão Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro